E aí galera, beleza, que bom Eu entrei aqui no Roblox, né Aí diz aqui Gert, acho que é assim o que fala Aí né, eu vi Ah, desse é o Pig Fake, né Porque o Pig Fake tem Essa foto aqui, atrás da casa Mas eu lembrei que eu não tinha jogado o Pig Outro Pig Aí né Gert, aí eu lembrei que hoje é dia 1º de Abril Meu Deus do céu Enfim, bora analisar aqui na partida Pra ver se mudou alguma coisa Porque tá atualizado Falou que atualizou hoje Ó Atualizado Ando quase 2021 Vamos ver o que tem No relógio E aí galera, eu entrei aqui no Gert Vamos ver o que que nos aguardem assim De alguma coisa Ele tá carregando Quando terminar de... Peraí, eu percebi que tá sendo o Gert Eita, peraí Eita 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 Ah, peraí que tá normal Vamos ver se tem alguma skin nova Galera, olha aqui Vai, vai praí Meu Deus Vie, que isso Meu Deus Que que o Pig Não pica Quer dizer, o Pig não né Bom galera, aparentemente não tem... E aí, galera, e aqui, mano? Meu Deus, que isso? Bom, é isso, né? Pra finalizar o vídeo, vamos levar uma coisa aqui do Gold. Agora ele tava bugado na porta.